E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, como vocês estão vendo, eu estou aqui no servidor de testes, na minha continha pequena. Na verdade, a continha do TW. Mas, toda vez que eu venho aqui galera, é porque vem coisa nova no jogo. Coisas ruins, coisas boas, depende né? Depende do seu ponto de vista e também depende do que a GG vai fazer. Mas, vou mostrar pra vocês uma atualização bem interessante, que na minha opinião foi uma das melhores parcerias da GG. Porém, antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. Isso me ajuda pra caramba e não custa pra vocês. E, vamo pro vídeo! Bom galera, outra coisa que eu quero avisar pra vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aqui no cantinho de cá, ó, pra lá, tá vendo? Pra lá. Que mudou a logo da Kodashop e também mudou o site deles, né? Na verdade sim, não mudou o link, então o link tá na descrição, é o mesmo. Mas, mudou ali a aparência, eu vou mostrar pra vocês. Então, se você clicar no link aí embaixo, vai tá assim, no caso, roxinho, né? Então, mudou ali a cor, mudou, né? A logo e tudo mais. É só escolher também o Lost Mobile ou qualquer outro joguito aqui que tá, né? Se você estiver jogando outro joguito, você pode escolher também pra poder comprar. E, você escolhe aqui o Lost Mobile, escolhe também a parte ali de diamantes que você quer comprar, né? Você escolhe, sei lá, a quantidade que você quiser. Escolhe a opção de boleto, preenche aqui os brego-dego, tudo que você quer e compra. Bom, galera, como eu falei com vocês, eu estou aqui no servidor de testes. Muita gente pergunta, ah, mas Big, quando é que isso vem no jogo? Ah, não apareceu no meu jogo. Galera, é o servidor de testes. Se você quiser fazer testes também, é só baixar Lords Online pelo próprio Google Play lá. Já tem, é só digitar. Se você digitar Lost Mobile, também já aparece ali um em chinês. Então, é só clicar também. Você vai fazer download disso aqui e testar, né? As atualizações. Vocês estão vendo que tá pulando um Paraná aqui. Então, tem coisa pra colocar, tem evento pra chegar por aí. Então, se você clicar aqui, você vai ver que tem uma galerinha do Kung Fu Panda. Por isso que eu tô falando com vocês que é uma das melhores ali, parcerias. E, sei lá, na minha opinião, realmente é muito boa ali pra Lost Mobile. Então, temos aqui, temos 10 desse guide aqui de chi e também temos 40 pãozinhos. Os pãozinhos eu ainda não sei, vou dar uma olhadinha, certo? Eu uso isso aqui no evento. Toque no seu território pra verificar os pãozinhos que você tem. Mas, assim, vamos ver o que é que isso aqui faz. Eu vou coletar. Ah, lembrei. Aqui, né? Sempre tem também o Hebrido e tal. Agora, é um pandinha bem bonitinho, bem legal. Então, você já coleta aqui. Já tá já pra level 2 o pandinha. Então, bem top. Cresce mesmo. E o nível 3 deve ser aquele que tem a, sei lá, uma vara na mão e o paciente lá de pescador. Mas, vamos dar uma olhadinha. Sempre tem atualização aqui e tudo mais. Deve? Ah, não, não. Ah, agora eles foram criativos. Mudou território. Nada que uma parceria. Passa a mudar alguma coisa no joguinho. Mas, vamos lá. Aqui a gente tem a loja. A loja Kong Fupanda. Então, sim, é uma parceria mesmo. Não é... Naquele negócio de copyright. Bafo, lá e acabou. Não. Se você clicar aqui, você vai ver a skin nova. A skin é bem legal, na minha opinião. Certo? Ah, faz muito mais sentido. Esse... Sentido, mas sim. É muito mais a cara do Lost Mobile. Dele esse aqui, Kong Fupanda. Do que aquele outro do Zodíaco. O Zodíaco era um douradão. Pra quem não sabe. A skin é... Ah, não tem skin. A skin não tá contra. Mas a skin do Zodíaco tinha um douradão. Bem estranho. Não funcionava com o jogo 2D. Certo? Ah, mas o jogo Lost Mobile é 3D. E não. Mas, tem um 2D. Então, assim, ficava bem estranho a skin no jogo. E também as coisas que vieram. Tipo, as... Os emojis e tudo mais ficaram bem estranhos. Agora, esse aqui não. Me pareceu bem legal. Bem, sei lá. Ornamentado aqui. Com o resto do jogo. É uma colaboração ali com o Kong Fupanda. O Dragão Guerreiro. Ou, né. Mostra seus golpes especiais. Então, tá aqui. Vocês estão vendo que... É ele na... Sei lá. No máximo ali. Com a vara na mão. E sabe onde é que vai enfiar essa vara? Então. Estamos aqui com 2.000. Desse X. 2.000. Tipo, é X pra caramba. Galera, é o seguinte. Aqui tá mostrando o tempo restante de 5 dias. Teoricamente, isso aqui era pra ser uma semana. Assim, teoricamente vírgula. Foi lançado aí uma semana e tal. Eu vi a galera comentando nos vídeos. Aí eu vim aqui dar uma olhadinha. Realmente tinha skin nova. Beleza. Ok. Temos aqui, então. 5 dias pra poder coletar 2.000. Eu duvido muito, galera. Eu duvido muito. Sabe por quê? A última vez que teve essa colaboração entre duas empresas e tudo mais. Demorou 2 meses. Então, já que é pra poder ter a propaganda. Pra todo mundo ter a skin. Pra poder ter ali, né. A propaganda dentro do jogo mesmo. Eu duvido muito que vai ficar apenas 5 dias. Beleza? Então, dito isso, galera. Provavelmente esse tempo aqui seja realmente prorrogado ali pra 2 meses. Ou no mínimo, no mínimo, 1 mês. Por que eu digo isso? Vamos lá. Então, 2.000x pra conseguir essa skin. A skin só. Beleza? Mas se você descer, galera. Ainda tem mais coisa pra comprar. Os emojis. Cada emoji é 100. E olha, os emojis são bem mais legais. Mas, na minha opinião, muito mais bonito do que o emoji que tinha lá do Cavaleiro do Zodíaco. Não é porque eu não gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Eu assisti pra caramba. Mas é porque faz muito mais sentido esse de cá. Tá 2D. Mas, né. Eu acho que tá muito mais equilibrado com o Lost Mobile do que o outro em si. E olha, aqui tá bem, bem legal. Tipo, tem emojis que dá pra utilizar ali no Lord. Tipo, sei lá. Seu amigo que bate fraco sempre abrindo o Rally. Você já manda esse aqui na hora que ele abriu o Rally. Top. Na hora que você fala assim. Ah, abriu de novo. Já manda aquele paru. Top também. E por aí vai. O aprovar é aquele amigozinho que sempre bate bem. Aí você manda um aprovar e tudo mais. Aqui, né. E esse sem palavras é quando o cara bate aquele Rally 200 no jornal. Aí você manda. É. Nice, garoto. Nice. Mas, vamos lá. Além disso, galera. Ainda tem um equipamento ali, né. Que... Bem. Na última vez também que teve a parceria, teve equipamento. É um equipamento mais decorativo do que pra utilizar mesmo. É um decor... Os bônus são bem, bem meia boca. São bônus que é só pra você colocar ali e brincar, sei lá, de ter a skin mostrando pra todo mundo. Do que você simplesmente utilizar isso aqui como sete real, certo? Então, é só pra brincar essa skin mesmo. Fica isente disso. A não ser que sua conta seja bem, bem, bem fraquinha. E aí, sei lá. Faça sentido utilizar isso aqui. Eu acho que não, né. Um ataque de atirador, um infantil e outro cavalo. E aqui de exército. É isso. Mas vamos lá. Aqui pra baixo a gente tem também os avatares. Ah, tem três avatares, velho. Três avatares. Três avatares. Tipo, eu acho que na última vez só teve um ou dois, se eu não me engano. E ainda assim, o segundo ele era comprado. E ainda temos ali o quarto, que também dá pra comprar ali, né. Então, mano... É muito avatar. E pra quem não sabe pra que serve esse avatar? Serve como cinco pontos pra poder aumentar a porcentagem ali básica ali do personagem. Se você clicar aqui em eventos, se você clicar aqui, vai ter essa porcentagem. Então, se você somar ali os avatars e tudo mais, obviamente que não tem como deixar no máximo ainda, porque não foi lançado tanto avatar assim. Porém, dá pra você, né, somar mais uns pontinhos ali. Pelo menos liberar, sei lá, 50 ataques. Dez avatars e libera ali o ataque de infantaria. A infantaria. 2%. Beleza. Nada de mais também dá pra utilizar. Beleza? Bom, aqui já tem quatro. Então, já vai somar bastante. E aqui pra baixo ainda tem mais coisa pra comprar. Galera, observe. Tem dois mil ali em cima. Cada um é mais trezentos. Depois a skin. A skin, no caso, é... Eu digo, é o sete. Um mil e setecentos. Aliás, mil e setecentos não. Cento e setenta. Dei. Cento e setenta pra é de comprar. Ou seja, é muita. Mas, muita paradinha. Dessa de X. O Jade de X é muita coisa. Então, eu duvido muito que seja esses cinco dias. Sério mesmo. Se for, pode me esquecer. Porque não vai dar pra fazer isso aqui, não. A última vez eu nem fiz a skin. Imagina. Então, dessa vez aqui. Tem que ser mais tempo, com certeza. Vocês estão observando também que tem ali, né? A parte de... Acho que ataque de exército de vinte por cento. Poderia ser de cinquenta. Porque, assim, de vinte por cento. Todo mundo tem. A quem não tem ainda. Fica tranquilo. Porque vai juntar de graça. Então, isso aqui. É meio que... Inútil de colocar na loja. Basicamente, você... Sei lá. Não faz sentido esse bônus aqui. Certo? Não faz sentido. Esse bônus aqui não faz sentido. O ataque de... Aumentar o ataque de exército de vinte por cento. Todo mundo tem. Certo? Agora, aqui, temos a cereja do bolo. Que torna isso aqui também caro. Porque você tem que gastar ali seis mil. Pra conseguir as trezentas. Da última vez, também foram trezentas de sete e cinco. Botinhas. Certo? Então, essas botinhas aqui, você vai utilizar pra caramba. Pra brincar no KVK. Pra fazer qualquer outra coisa que você queira. Até mesmo acelerar quando você tá muito atrasado no rali. Pode utilizar também. Porém... Certo? Isso aqui vai custar muito dinheiro. E lembrando que aqui embaixo, você ainda consegue comprar o Jade. Então, não é tão difícil de conseguir se você tiver dinheiro. Agora, cinco dias? Não vai dar. Sério. Comprando aqui, vai ser muito caro. Muito caro mesmo. É R$4,90 cada cem Jade. Aqui tá em euro, mas é R$4,90 cada cem Jade. Ou seja, se você quiser completar isso aqui na grana, vai ser cem reais. Não é um skin mais caro do jogo. Mas é cem reais se você quiser completar na grana. Então, ahm... Vá com calma. Tenta juntar o máximo que der. Se for realmente cinco dias, isso aqui vai ter que ser no dinheiro mesmo. A não ser que seja muito, muito fácil de dropar. Que eu duvido. Mas, vamos lá. Obtenha um evento de login. Vocês viram, né? Que dá. No individual, que eu vou olhar também. No infernal. No choque dos reinos. Ou seja, KVK ainda está por vir. Ou seja, nem tem KVK rolando ainda perto. E já tá tendo aqui como premiação. Então, por isso, eu acho mesmo que não seja esses cinco dias. Certo? É mais. Aliás, os cinco dias não. É uma semana, né? Mas é mais. Eu acho que deve ser um mês. Ou dois. Provavelmente dois. Anotem isso. E também tem a Copa Lords e caçadas. As cascadas é onde você vai conseguir muito, muito desses X aqui. Com certeza. E aqui você, né? Tá dizendo como é que consegue se parar na way. Mas, vamos lá. Na parte de caçada, galera. Quanto a gente vai conseguir por cada um? Vou dar uma olhadinha aqui no mapa. Se eu consigo achar. Aqui. Pra alguém te ganha o baú. E cada volta em quanto? Você vai mostrar, né? Eu posso ganhar até 20 spoilers desse aqui por dia. Eu vou mandar um full hit ali. Ver se cai alguma coisa. Ah, tá sem líder. Tá sem set. Galera, isso aqui é... Punta de teste. Relaxa. Não tem nada de mais. Ainda acelera com 50%. E mesmo assim continua lento. Olha, evoluindo. Evoluindo a caçada. Isso é... Isso é... Faz tempo. Faz tempo. Olha, não ganhei PN, né? Tá, eu mandei full meme ali e tal. Deixa eu mandar pelo menos um level 1. Calma. Tá. Eu achei um level 1 aqui pra caçar. Ele é físico. Mas nem herói físico eu tenho. Então, a gente vai dessa forma mesmo. Já utiliza a botinha ali de 75 pra ir rapidamente. Só que não. E a gente vê se a gente consegue alguma coisa. Deixa eu ver. Tá. Duas desses baúzinhos aqui. Agora sim a gente vai conseguir ver quanto a gente consegue ganhar por cada baú. Então a gente clica. Vê que pode ser de 1 a 10. Então, é a mesma coisa do último evento que teve. Só que o último evento pediu 600. Então, pra 600 pra 2 mil é muita diferença. É muita diferença mesmo. E pra conseguir fazer no infernal. Fazer isso aqui. Ainda assim é caro pra cacete. Vamos abrir. 5 e 4. Tranquilo. Suave. É a média que vai vir. Aliás, 2 ou 3 por cada baúzinho. E é isso aí mesmo. Tem a loja de avatars. Caso você queira completar os avatars que você ainda não comprou. Então, cada um custa 27,90. Caro pra cacete. E, voltando aqui, a gente tem o que mais? Ah, o infernal. No infernal, galera, você consegue também bastante desses baúzinhos. Lembrando. Geralmente não. Deve ser dois meses. Eu estou supondo que dois meses. Então, assim. Dessa forma, galera, você consegue apenas completando a segunda parte. Não se esforce pra completar a última parte. Se esforce pra completar essa segunda aqui. Em todos. Porque. Você gasta muito menos. Principalmente em tropas. Você vai fazer acelerar poucas tropas. E vai conseguir a segunda parte. E já espera o outro infernal pra conjuntar também. Não precisa ter pressa se for realmente dois meses. Beleza? E o individual. Logicamente, é bem fácil de completar. Qualquer coisa que você faça ali. Já completa o individual. Então, é bem tranquilo. Não tendo 24 horas. Eu já falo ali no evento. Também não tem. E na batalha real ali. Que. Deixa eu ver. Parte real que é do imperador. Obviamente que não vai ter. Isso aqui é. Vai ter imperador. Imperador. É. Vai ter imperador. Eu não vou. Enfim. É isso, galera. Essa foi a skin. Eu achei bem legal essa skin. Achei essa parceria. Uma das melhores, na verdade. Que faz mais sentido. E também. Que não ficou cagado. Porque realmente. A adaptação que fizeram. De um jogo. No caso. Do jogo. Do Zodiac. É um jogo. Assim. Que é. Mais. Brilhoso. Tudo mais. Chama a atenção. 3D. E a animação. É bem legal. Só que. Nesse jogo. Se você trazer. Diretamente pra cá. Só adaptando. Fica bem ruim. Já aqui não. Aqui realmente. Sei lá. Faz mais sentido. As cores. Também faz mais sentido. Certo? Bom galera. O vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por seu gostei. Muito obrigado por ter compartilhado. Se inscrevendo no canal. Um abraço a todos. Lembrando. Skins colaborativas. Não tem bônus. Pelo menos até então. Nenhuma teve. Então. É isso. Um abraço a todos. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.